Olá, velhinho, eu sou o Mendes, canal Próxima Cenas, Cérebro da Ritmo e Cinecrologia. Hoje eu te mostro cinema dentro da vida real, vida real dentro do cinema, próximos dias e como enxergo cinema nas coisas. A minha voz ainda não voltou 100% e ontem eu... Bom, só fechando algumas informações que eu acabei não falando ontem e eu queria ter falado é... Lá no acampamento tinha mais de 100 crianças, fora os líderes, e delas 20 e tantas aceitaram Jesus. Então foi criança e adolescente, e foi verdadeiro. A gente via todo mundo tomado pelo Espírito, com uma decisão genuína, enfim. E aí eu fui no culto ontem, mas não devia ter ido, porque eu fui... E aí quando eu sentei, começou a palavra, começou a falar, começou a piscar, a cair, o corpo ficou muito pesado. Não sabia que meu corpo era tão pesado, eu não tinha mais força para suportar o meu corpo. Aí eu levantei, fui no banheiro, fiquei um pouco lá, depois voltei, fiquei em pé, depois já me sentei no chão. Enfim, aí eu voltei, só me atirei na cama, e ali eu fiquei. Eu precisava dormir. Aí eu dormi umas 10 horas e meia, falei... Aí eu consegui recuperar, um pouco, o suficiente para eu retomar o dia, mas... Daqui a pouco eu já vou encontrar com o Blá Blá Car, para eu seguir para as pelotas e... E aí provavelmente eu vou descansar um pouco mais no carro. Tenho filme para assistir, podia assistir, mas... Só se eu realmente não conseguir dormir. No princípio eu vou... Vou descansar. É de noite, tem Taekwondo. Provavelmente hoje a gente vai entrar em quebramento. Espero que eu quebre a coisa e não a mão. Enfim, foi muito bom. Almocei, editei hoje de manhã o vídeo que entrou no dia de hoje que eu estou gravando. Porque, né, só deitei e dormi, né. E é isso, no mais, eu falo mais depois. Ah, não é ótimo. Uhum. E aí, olha o que eu acho. theología do é outra. Ah, tudo isso. Já soube, e dormi não se não. Ah, tá bem, cio. Ah, tá bem, cio. Ah, tá bem. Não se não. Ah, tá bem. Ah, tá bem. Ah, tá bem. Ah, tem a lá. Tchau, tchau. Tchau, estou eu já. Só começou a chover logo que eu saí do carro, então esperar um pouquinho antes de eu sair andando até em casa. Tchau, tchau. Então velhinho, terminando o dia, foi, não vou dizer que foi puxado o Taekwondo, só que a minha cabeça estava tão em outras coisas, né, ainda não estou bem dormido. Pelo menos eu tinha comido alguma coisa, tomei café normal, na verdade, mas eu viajei três horas de carro e com um final de semana milhão de crianças e adolescentes e semana passada ministração e feriado e não teve Taekwondo. Duas semanas sem Taekwondo, praticamente. Então, muita coisa assim que até puxar o conhecimento todo, lembrar, tá, a base é assim, tá, aquele outro é pra baixo, aquele é pra meio, aquele é pra frente, isso aqui troca. E eu já tinha estudado aquelas técnicas, mas eu não lembrava mais, eu não lembrava mais. A cabeça estava assim, muito foda. Agora, a partir de agora, eu tenho que focar. Como é que você falou que o teste, o exame ia ser dia 14 de manhã, mas ele tá vendo pra trocar porque tem um pessoal que trabalha no sábado de manhã, nananana, por mim eu acho bom, porque eu já tinha um compromisso nesse dia de trabalho, de manhã. Sendo assim, é bom que eu não precise faltar o compromisso. E de tarde, naquele dia, eu vou ter mais coisas. E aí, se eu puder não me matar fazendo Taekwondo, melhor, né, porque o teste é muito exaustivo, não é difícil, mas exaustivo porque é muita coisa que a gente tem que fazer. E a gente ainda não tá indo no quebramento, tá chegando perto, e a gente vai fazer isso semana que vem, talvez. Ah, entendo, muitas coisinhas e, enfim. Aproveita, assiste, amanhã eu tenho que acordar cedo. Amanhã é 6h45, tem que estar no centro de rem, tem mais coisas. Eu tenho que preparar, tirar as coisas da câmera, botar no computador, pegar o computador, botar no tablet, já preparar pra amanhã. Ah, vai, 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 são 9h26, agora não é tarde. Mas, pra todas essas coisinhas, para o estado que eu tô, para como vai ser o meu dia amanhã. Porque ia ser mais cedo. Cheguei atrasado lá também, hoje ele nos graduou mais uma vez, né, então agora a gente tá... Ah, não cai, não cai, não cai. Ah, que coisa, tá se resolvendo, é... Ah, tá. Enfim, ele, enfim, é o primeiro ponta preta, né, então... Ele só amarrou, passou a fitinha ali, e aí a gente é ponta preta. Depois aí vai ser só a preta, né, então não precisa dar uma faixa inteira só pra isso. Assim, eu acordo cedo, então eu tenho que agitar todas essas coisas pra amanhã. Então tá, velhinha, aproveita e assiste os outros vídeos do canal, assiste os vídeos até o final, te inscreve no canal, isso é tudo pessoal, muito obrigado por ter gostei, por ter assistido o vídeo até aqui, te inscreve no canal, te vejo no próximo episódio, pro Rodu, senão... Tchau. Tchau. Tchau.